É, e quando o assunto é emagrecer, muita gente recorre aos medicamentos. E às vezes, os inibidores de apetite são consumidos junto com antidepressivos, o que pode trazer prejuízos à saúde. A biomédica Loiane tem 1,60m de altura e 66kg. Hoje ela gosta do corpo que tem, mas nem sempre foi assim. 92kg e é engraçado, porque eu não tinha tanta noção de quanto acima eu estava pesando. Era uma sensação muito ruim, de inferioridade também. A briga com a balança começou cedo, aos 15 anos de idade. Depois de 10 anos de variações constantes de peso, o chamado efeito sanfona, Loiane foi atrás de ajuda médica. Além de controlar a alimentação e entrar na academia, ela passou a usar remédio para emagrecer. Eu fiz uso durante um ano, de dois em dois meses eu ia ao consultório, me pesava, relatava se tinha algum efeito colateral que eu estava sentindo. E durante um ano eu usei inibidor de apetite com o médico. Mas nem todo mundo segue a risca orientação dos especialistas. Segundo um estudo feito pela Anvisa, quase 80% da população que usa inibidores de apetite não respeita as pausas do tratamento, faz um uso contínuo dos remédios. O estudo também constatou que, apesar de ser proibida, é comum a interação com outros medicamentos, principalmente antidepressivos. Além disso, a análise concluiu que a venda dos remédios para emagrecer vem caindo, inclusive entre as pessoas que têm uma alimentação equilibrada. De acordo com o estudo, a cada 1% de aumento na população obesa, o consumo de inibidores caiu em média 8,3%. E cada 1% da população que adota uma dieta rica em frutas e hortaliças implica na redução média de 4,3% na venda desses remédios. A intenção da Anvisa é promover o uso racional, seja deste medicamento ou de quaisquer outros, que pode trazer risco para a população. O estudo que analisou o consumo da população nas capitais brasileiras e do Distrito Federal foi baseado em dados do Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados da Anvisa, da Agência Nacional de Saúde Suplementar e do Ministério da Saúde. No ano passado, a Anvisa cancelou o registro de três medicamentos para emagrecer e definiu um controle maior para a comercialização da sibutramina.